A porta OBD, a localização da porta OBD, na primeira geração da Scenic, tanto faço 1 como faço 2, fica aqui na caixa de possíveis, isso aqui puxa-se, que assim sai, tem aqui uns possíveis reservas, e aqui temos os possíveis, e esta caixinha preta é aqui a porta OBD. Atenção, que para abrir, tem aqui, tem aqui, esta, aqui assim no meio, tem aqui uma coisinha, que tem que se primir, então mete-se aqui, é isto aqui, põe-se aqui o dedo, prime-se assim para dentro, depois puxa-se, assim para baixo, aqui, primir, depois sim, puxar aqui com este dedo, aqui assim, limpa, assim, está a ver, só que a primir, que ela, já sai, está aí, porta OBD.